Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender como criar uma sequência de e-mail no Zorro Campaigns, ou seja, se você tem um formulário para o seu visitante assinar, ele precisa entrar nessa sequência, ou você está oferecendo algum download para ele, ele assina, ele se cadastra no formulário, ou ele entra para uma outra fonte qualquer dentro dessa lista do Zorro Campaigns, e você cria uma sequência, ou seja, ele vai receber o primeiro e-mail, depois de 3 dias ele recebe o segundo e-mail, então podemos colocar, vamos criar uma jornada de compra, como muito falam, ou uma nutrição de leads, que você vai nutrindo essa pessoa, esse lead, com vários e-mails sequenciais que você pode configurar. Como também, o objetivo é mostrar um pouco também da parte de pontuação, como que você vai medir essa pontuação, e como você integra isso depois com o CRM, depois que ele já entra na sua lista, como que você sincroniza ele para o CRM, depois que ele atinge uma pontuação, ou seja, você vai ter ele numa sequência, se ele atinge essa sequência em uma pontuação, baseado em clique e abertura de e-mails, você vai enviar para a sua base principal do CRM, onde você vai conversar com ele, ok? Onde você vai dar mais atenção a esse lead que atingiu essa pontuação? Então, primeiramente, a gente precisa entrar no nosso Zorro Campaigns, ok? Vamos entrar, campaigns.zoorro.com, é onde nós temos o software que vai trazer essa possibilidade para nós. Então, basicamente, essa página inicial, indo direto ao ponto, aqui, nós temos a estrutura do menu do lado esquerdo, ok? Primeiramente, nós precisamos de uma lista, né? Vamos criar uma lista onde esses e-mails vão entrar, né? Baseado num formulário, onde você achar melhor. Então, eu vou em gerir listas, subscritores, gerir listas. Eu já tenho aqui quatro listas criadas, né? Você pode simplesmente criar novas listas, aqui, do lado direito, criar. Vamos criar, então, mais uma lista aqui. Jornada. Jornada de compras. Vamos dizer que as pessoas podem se cadastrar, né? Nessa lista, através de formulário, sim. E como que conheceu essa lista, ou como que conheceu, né? Por que que ele está entrando? Vou colocar aqui o nome da empresa, CRM7. Criar. E pronto. Então, nós temos aí, já uma lista criada, aonde nossos assinantes entrarão, ok? Então, essa parte aqui, agora sim, nós vamos entrar diretamente na sequência, que é o que eu quero mostrar para vocês. Então, do lado esquerdo, nós temos automação, e temos respondedores automáticos, que é aqui que nós criamos essa sequência. Clicando aqui, nós temos, eu tenho aqui algumas já de teste criada, mas eu vou, você vai receber já essa tela com as opções de sequência que você pode criar, ok? No momento que você criar em automação e respondedores automáticos, se você já tem algumas criadas, vai listar as criadas. Se não, você pode clicar em criar a resposta automática no canto superior direito. Pronto. Baseado no que a gente está precisando, no objetivo desse vídeo, você vai selecionar, então, a parte, a primeira bloco aqui, que seria inscrição. Que ele vai possibilitar você receber os assinantes através de um formulário, ou através de alguma sincronização que você faz, ou uma importação de leads, não importa. Certo? Ele vai receber e vai iniciar essa sequência, ou seja, cada pessoa que entrar nessa lista, ele vai receber uma sequência de e-mail, né? Desde o primeiro até o último e-mail, e sempre com essa sequência para todo mundo que entrar, ok? A gente tem outras opções aqui, que a gente mostra aí nos outros vídeos, né? A gente vai mostrar como que funciona cada bloco desse, né? Cada funcionalidade dos Oro Campanhas dessa. Então, a gente tem aqui a parte da inscrição. Então, nós vamos clicar em criar. Definimos o nome desse conjunto de e-mails que nós vamos criar, né? O nome para o nosso controle. Eu vou colocar aqui. Ok. Jornada de compra de brand, como se fosse o meu nome. E aí ele pergunta, para qual lista você quer sincronizar essa campanha, né? Ou seja, essa jornada, ela vai funcionar para qual lista? Ela vai funcionar para a jornada de compras, que foi a lista que a gente criou. Então, a gente seleciona a jornada de compra. E aí eu coloco aqui. Eu quero também, se caso eu precisar sincronizar com o CRM, que é o Zorro CRM, eu vou deixar selecionada essa etapa, né? Mas não é o foco desse vídeo. Você pode tirar também, não é problema, mas eu vou deixar selecionado. Não vai interferir em nada no momento. Então, vamos clicar em criar. E aí a gente começa a nossa sequência de e-mails, ok? Como que a gente inicia? Criando a primeira mensagem. Ou criando o primeiro e-mail que esse assinante vai receber no momento que ele assina ou que ele preenche o formulário, ok? Então, vamos criar mensagem. Colocamos o nome da nossa primeira mensagem, nosso primeiro e-mail a ser enviado. É só um nome para o nosso controle, ok? Eu posso colocar basicamente, tipo, e-mail 1, se eu quiser, ok? Eu posso definir um assunto agora, que é o título do e-mail que esse cliente vai receber como o primeiro e-mail. Eu vou utilizar aqui uma cola para nós, que geralmente é utilizada para as jornadas, né? Eu vou colocar aqui. Seria basicamente um assunto que você vai colocar nesse título, ok? Então, eu vou criar essa jornada. Essa é a nossa primeira mensagem, com esse assunto. Pronto. Aqui, eu já estou sincronizado com o meu e-mail. Se você não tem uma sincronização, ou melhor, você não tem um e-mail válido ainda no Zorro Campanhas, você vai precisar ativar, né? E como que você faz? Você vai adicionar o endereço do remetente. Então, esse endereço do remetente aqui, você precisa validar depois que adicionado, certo? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, né? Pronto. Aí, nesse momento que ele pergunta, ele envia um e-mail de verificação para o e-mail que eu adicionei, no momento que eu verificar, eu já posso utilizar esse e-mail como o remetente, como quem vai enviar esse e-mail para os nossos assinantes, né? Eu preciso ter um e-mail, então, para isso, vai ser necessário essa programação. Eu posso colocar o nome do remetente. Como que vai aparecer lá, né? Vamos colocar The Brand, como... Quem é a sua empresa, o nome da sua empresa, por exemplo. Ou o seu nome, como que vai ser o remetente. Ah, você pode escolher se vai ser através da sua empresa ou você vai enviar como se fosse o seu próprio nome, né? Eu coloquei aqui o nome da empresa como exemplo. Como eu posso colocar aqui, João... Aí, pronto, né? Vamos para o próximo passo. Seguinte, você clica em Seguinte aqui embaixo. E aí, você vai escolher os modelos que você já tem no Zorro Campanhas. Ou você vai criar uma estrutura básica, né? De arrastar e soltar os blocos para criar um modelo de e-mail que você precisa. Ou você tem uma opção aqui que eu acho interessante, que é o HTML, que ele fica cru. Ele fica um texto como se você estivesse enviando de forma pessoal para esse assinante, né? Se esse realmente é o objetivo seu da jornada de compra. Então, eu vou mostrar aqui como fica o editor de HTML. Vamos utilizar esse exemplo apenas nessa jornada. Então, nesse momento, você vai digitar o seu primeiro e-mail que você quer que o assinante receba depois de ele assinar o formulário. Então, ele vai receber, basicamente, o nosso primeiro e-mail. Ok? E o título dele vai ser... O assunto dele já foi definido anteriormente. E aqui é o corpo do e-mail dele. Ok? Então, pronto. Eu vou escrever esse texto aqui. E eu quero colocar um Olá, o nome do assinante. Então, eu posso colocar Olá e buscar aqui em Intercalar Etiquetas. Tá? Eu posso simplesmente buscar o primeiro nome do subscritor. Daí, ele vai falar Olá, fulano de tal. E a mensagem. Ok? Então, pronto. Vamos guardar o que a gente fez agora. Guardar. E visualizar como que fica. Seguir e visualizar como que ficou. É guardar e avançar. Aí, ele mostra para nós como que está. Percebe que ele mostra aqui. Ele já adiciona automaticamente um cabeçalho e um rodapé. De acordo com as configurações do seu Zorro Campanhas. Mas, já que a gente está querendo enviar um e-mail um pouco pessoal para esse destinatário, para esse assinante. Ele vai falar Olá, fulano. Eu sou o Marcos e gostaria de apresentar esse PDF para você. Enfim, você vai escrever o que você precisa. Então, a gente pode tirar essas partes aqui. Porém, se você tirar, você precisa, obrigatoriamente, pelo menos adicionar esse link dentro do seu corpo de e-mail. Ok? Então, vamos fazer isso. Aqui embaixo, nós temos a opção de deixar como está. Ou colocar nenhum, por exemplo. Nenhum cabeçalho e nenhum rodapé. Para ficar mais clean. E aí, ele fala, bom, tudo bem, você pode fazer isso, mas, por favor, adiciona essa tag aqui, que é o link para o cara sair da sua lista. Porque ele tem esse direito, né? De sair da sua lista, ele não é obrigado a ficar recebendo seu e-mail. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu seleciono nenhum e eu sou obrigado a editar o conteúdo, senão ele não sai essa parte de baixo. Eu vou colocar aqui, sair da lista. Eu vou colocar só um link. Seleciono isso e coloco aqui no... Nesse clipezinho, você vai inserir ligação, que seria um link, inserir link. Você coloca o URL, que é o próprio código que a gente copiou, que a Zorro Campenzi já obrigou nós a colocar esse código. E automaticamente, ele converte no link, depois que enviado, para o cara sair da lista, da sua lista de e-mails, né? De assinantes. Clicando em OK, a gente vai ter já, então, a estrutura aqui pronta, né? Vamos guardar e avançar novamente. E aí, agora, você percebe que ele já reconheceu que tem o sair da lista e aí ele retira essa parte de baixo. Ok? Então, pronto. Você vai ter algumas opções aqui, por exemplo, de enviar um teste. Se você clica nesse ícone, você pode enviar um teste para você, para ver como é que fica, certo? E vamos sequenciar aqui o nosso primeiro e-mail. Vamos no seguinte. Vamos clicar em seguinte. E aí, nesse momento, a gente tem já algumas opções aqui que a gente pode editar, né? Automaticamente, aí você pode colocar o Google Analytics. Se você sincronizar o Analytics, você vai só precisar pegar o código do Analytics e sincronizar aqui para ele fazer o... É mensurar, né? Ter a métrica aí de acessos e entradas na sua campanha de e-mail. Você também tem aqui, que é o ponto também crucial desse vídeo, que eu gostaria de mostrar, é a pontuação dos subscritores, tá? Você pode deixar ela padrão. A Zoho já te sugere uma pontuação. Ou seja, se ele abre uma vez, a partir de uma vez, ele já ganha 10 pontos, esse lead, que é o lead score. Se ele abre várias vezes, mais de uma vez, ele já adiciona 20 pontos para esse lead, para esse assinante. E ou se ele clica em algum link, ele ganha 20 pontos. Então, ele vai somando essa pontuação e depois você faz o que você quiser com essa pontuação. Por exemplo, depois que ele atinge 50 pontos, envia para o nosso CRM. Ok? Ou faz alguma ação, ou envia um outro e-mail agradecendo ele, o seu assinante, tá? Eu posso deixar ativo e eu tenho como adicionar as pontuações personalizadas aqui, ok? Então, eu vou adicionar essas pontuações personalizadas e vou desativar as padrões. Por exemplo, para esse e-mail específico que eu estou criando. Eu só estou criando o primeiro e-mail da minha jornada. Então, eu estou definindo as pontuações para o primeiro e-mail somente. Então, eu desativei as pontuações padrões que a Zorro me sugeriu. E eu vou adicionar os critérios de pontuações aqui personalizados, que eu quero fazer, por exemplo. Então, adicionar critérios. Eu posso definir aqui a abertura. Vou colocar um nome só para o meu controle de como se chama essa pontuação. A abertura de e-mail. Ou seja, eu vou definir aqui uma regra, a seguinte regra. Eu quero que o meu assinante, quando ele abre esse e-mail específico que a gente está configurando, ele ganhe, por exemplo, cinco pontos. Ok? Então, eu preciso configurar essa regra agora. Ok? Eu vou entrar aberturas. A contagem de aberturas desse e-mail específico é maior do que 1. Então, eu falo que a abertura de e-mail vai ganhar cinco pontos se ele abrir mais de uma vez. Ou a partir de uma vez. Ok? Eu posso. É maior ou igual a 1. Se ele abrir mais de uma vez ou uma vez. Eu posso definir outros critérios de pontuação aqui. Eu posso colocar aqui, ele abrindo uma vez ou mais de uma vez, ele ganha um ponto. Como também posso definir outros critérios de pontuação. Se a abertura por país, seleciona o país, ele ganha os cinco pontos. Mas não é o caso aqui. Vamos só fazer uma configuração simples de pontuação. Vamos guardar. E aí ele já define essa pontuação. Ok? Posso também configurar outros pontuações, novos critérios, para esse mesmo modelo, para essa mensagem que a gente está configurando. Então, vamos para o próximo, o seguinte. Depois que a gente finaliza o primeiro e-mail dessa sequência da jornada que a gente está criando, ele já mostra uma sequência aqui para nós, de forma organizada. Ou seja, primeiro e-mail, ele vai enviar o e-mail 1, que a gente definiu como nome. Então, a gente vai ter esse aqui, já definido. Eu posso clicar aqui em três pontos e editar o nome da mensagem, por exemplo. Ele está, força, mensagem. E aí a gente vai colocar primeiro e-mail. Guardar. Pronto. Temos o primeiro e-mail. Aí podemos configurar o segundo e-mail dessa jornada. Vamos criar mensagem de acompanhamento. Vamos colocar como assim, e-mail 2, como sendo o nosso segundo e-mail. Então, vamos pegar aqui a nossa colinha. Vamos pegar e criar esse assunto. Vamos colocar o título do e-mail para esse segundo e-mail. E o resto de configuração vamos manter padrão. Vamos para o próximo. Vamos selecionar o que a gente já vinha selecionando, o editor de HTML, para colocar o conteúdo. Vamos copiar o conteúdo. Colar. E aí ele se comporta da mesma forma do primeiro e-mail, né? Eu posso simplesmente colocar Olá. Intercalar etiquetas para colocar aqui a primeira opção. Você clica para colocar o primeiro nome do subscritor, ou seja, o primeiro nome do assinante, do destinatário. Ele vai ficar nesse formato aqui. Olá, fulano. E começa o e-mail. Eu posso colocar assim, clique aqui para entrar em contato, por exemplo, ok? E aí, esse entrar em contato, eu posso definir um link para ele. Então, eu estou criando esse link aqui justamente porque depois eu vou criar uma pontuação caso ele clique nesse link. E por isso que eu estou fazendo isso para vocês entenderem como funciona também a pontuação de clique. Ok? E não só de abertura, como eu fiz no anterior. E como você sabe, eu vou aqui guardar e avançar. Ele vai automaticamente colocar o cabeçalho e o rodapé. Eu vou pedir para tirar o cabeçalho e o rodapé. E ele fala, então, insere esse link novamente, como a gente fez no primeiro e-mail. Guarda. E vamos editar o conteúdo para inserir esse link de saída da lista. Saída da lista novamente, estou colocando aqui. Vamos colocar o link que ele sugeriu. E pronto. Agora sim, a gente já tem o nosso segundo e-mail, o corpo do e-mail pronto. Guardar e avançar. Ele já tirou o cabeçalho e o rodapé. Temos aqui um link para entrar em contato. E o saída da lista. Vamos para o próximo passo. Que agora é o momento de a gente também configurar a pontuação para esse e-mail. Então a gente pode desabilitar as pontuações padrões, caso não interesse a você. E eu posso adicionar critérios de pontuações personalizadas desse e-mail, especificamente do segundo e-mail. Então eu vou também colocar uma pontuação de abrir e-mail aqui. Vou colocar aqui a pontuação. Se ele abrir esse e-mail vai ser maior, vai ser 10, diferente da anterior, que era 5. Então eu vou colocar abertura. Contagem de abertura é maior ou igual a 1, se ele abrir esse e-mail, ok? E guardar. E posso adicionar mais um critério aqui, que seria baseado no clique. Vamos colocar contato. Vamos colocar clicar no contato. É o nome dessa pontuação para o meu controle próprio. E eu vou adicionar, se ele clicar em contato, na nossa página de contato, eu vou adicionar 20 pontos para ele. Vai somar 20. Então eu vou lá embaixo, eu tenho na última opção, o URL clicado. É, clique aqui, que ele automaticamente pega no corpo do e-mail, essa URL e ele define. Aqui, para a gente pontuar 20, se caso ele clicar, não clique aqui, que seria a página de contato. Vamos guardar. Aí pronto, nós temos já a definição da pontuação para o segundo e-mail. Vamos clicar em seguinte. E temos o primeiro e-mail e o segundo e-mail de FOLAP, que podemos também aqui do lado direito, editar o nome dela. Vamos colocar segundo e-mail para ficar mais prático. Pronto. Certo? Então temos como rascunho essas duas mensagens. Podemos sequenciar com o nosso terceiro e-mail, nosso quarto, quinto. Você pode criar aí a quantidade de e-mails, de sequências que você quiser. E caso você precise editar alguma coisa dentro de cada e-mail criado, você vai nesse três pontos de baixo aqui. E você vai editar conteúdo de e-mail. E aí você vai seguir aqui a sequência novamente, que ele já vai estar pré-configurado tudo para você, como você já fez anteriormente. E você vai seguindo aqui os passos e edita o que você precisa. Ok? No nosso caso já está 100%. Aí nesse momento que a gente precisa... Bom, finalizamos a nossa campanha, nossa sequência, vamos fazer somente dois e-mails aqui para exemplificar. E claro que eu posso criar mais, como eu comentei. E nós precisamos enviar para análise, porque somente depois que eu envio para análise, a Zorro recebe lá de forma automatizada. Ele verifica se não tem dados errados, ou seja, dados ilegais dentro do seu e-mail. Para que ele aprove esse corpo de e-mail seu e você consiga enviar, consiga sequenciar, ativar essa campanha de sequência de e-mails. Eu vou enviar para análise para a Zorro dar uma olhada lá no nosso e-mail. E aqui também, o segundo e-mail eu vou enviar para análise. Então ele pode demorar de um a três, cinco minutos, dependendo aí como for. É rápido, você não precisa se preocupar com isso. E agora sim, enquanto a gente aguarda a aprovação desses e-mails para a gente ativar, a gente configura aqui embaixo o que acontece no fim dessa série, ou seja, depois que o nosso assinante recebe o primeiro e-mail e o segundo, ou seja, depois que ele recebe a sequência inteira, o que vai acontecer no final? Eu posso configurar aqui para ele sair dessa lista chamada jornada de compras. Vamos lá, configurar. Eu quero que ele saia dessa lista após uma hora, por exemplo. Ou eu quero que saia no momento que ele recebe o segundo e-mail, o último e-mail. Ele sai dessa lista. Ok. Remover. E eu também ainda posso configurar para adicionar ele em outra lista. Ele sai dessa lista de jornada de compras e entra em uma outra, para mim monitorar ele. Então, quer dizer, significa que ele chegou nesse final e a gente está enviando ele para uma outra. Então, vamos selecionar uma outra lista. Vamos colocar na brand aqui. Ele vai entrar dentro do brand, numa outra lista, depois que ele finalizar essa sequência. Eu posso colocar após uma hora ou após um dia que ele finalizar essa sequência. Vamos deixar uma hora após ele receber o último e-mail, ele entra na lista brand, que é o nome brand, guardar. Vamos clicar em guardar e pronto. Está finalizada aqui a nossa campanha de sequência. Então, nesse momento, a Zorro já aprovou o nosso e-mail, já está revisto. Quando estiver revisto é porque já está ok. Certo? Você já pode definir agora. Agora é o momento de definir o horário de envio, tá? Porque somente depois que o e-mail é aprovado, a gente consegue definir a hora de envio dele, o time dele. Então, vamos no primeiro e-mail, eu posso definir a hora de envio, clicar no botão. E eu falo que eu quero que assim que o assinante se inscrever nessa lista, ou se inscrever no formulário, ele vai entrar já com esse e-mail. Ele já vai receber esse e-mail. Pronto. Então, está definido. Quando o assinante entrar para a lista. E aqui no segundo e-mail eu vou definir um timing, definir a hora de envio. Eu vou colocar após um atraso, eu quero que ele receba apenas depois de seis dias. Ou três dias, como você achar melhor. E aí, define o horário que ele vai receber. É um horário melhor aí que você define para os seus leads. Vou colocar sete horas da manhã. No horário do Brasil. Pronto. Concluído. E aí, ele já define aqui três dias após ele entrar para a lista. Então, esse aqui vai ser imediato, o primeiro e-mail. E o segundo e-mail, ele vai ser três dias depois, às sete horas. Depois que definido todo esse escopo, a gente já tem aqui o botão de ativar. Certo? Então, eu posso simplesmente ativar essa nossa campanha tranquilamente. Depois que clicado em ativar, ele mostra aí para nós os relatórios. Ou seja, por hora não foi enviado nenhum e-mail. E não foi entregue nada, né? Então, temos dois e-mails a serem enviados nessa sequência que a gente criou. E a gente vai ter esses relatórios. Nós conseguimos pegar aqui em cima relatórios já um pouco mais detalhados se você precisar, ok? Mas não existe nenhum dado ainda. E para cada e-mail enviado, você consegue visualizar o relatório detalhado. Ou seja, para cada envio. Então, você vai ter aqui quem que entrou nesse e-mail. Ou melhor, quem que recebeu esse e-mail específico. Como foi a devolução dele. E assim por diante. Ok? Então, depois que criado, que ativo, você não consegue mais editar, ok? Essa campanha. Você vai ter ela ativa. O máximo que você vai conseguir fazer é desativar ela aqui em cima. Desativar. Depois que criado essa campanha, agora sim, para quem interessa, Por exemplo, vamos seguir um critério. Para jogar essa base nossa para o nosso Zorro CRM. Vamos definir, então, que você precisa atingir, o cliente, o destinatário, precisa atingir uma pontuação, por exemplo, de 30. Uma pontuação 30 para que ele entre na nossa base do Zorro CRM. Para que a gente entre em contato com ele e faça um contato mais próximo. Ou seja, é uma jornada ou uma nutrição de lead que você tem dessa sequência. No momento que ele atinge uma certa pontuação, baseado no clique ou na abertura, ele entra para o seu Zorro CRM. O Zorro CRM, que eu acabei de entrar aqui, que você vai ver. Ele pode entrar aqui na nossa base de clientes potenciais para a gente entrar em contato. Então, é uma integração entre o Zorro Campanha e o Zorro CRM, que eu vou fazer rapidamente aqui para você ver que isso também é possível. Então, do lado esquerdo, você vai ter automação e fluxo de trabalho. E aí, seria nessa etapa aqui, nesse link, nesse recurso que você clica. Fluxo de trabalho. Então, você pode criar um fluxo de trabalho novo. É só clicar aqui em criar fluxo de trabalho. E posso fazer um início imediato. Eu quero iniciar agora. Esse que vem o caso aqui. Criar novo. Então, pronto. Eu vou colocar aqui, sincronizar. Sincronizar. Zorro CRM. Pontuação. Baseado em uma pontuação, por exemplo. Eu quero que... Relacionado a qual lista, ele já pergunta aqui. A lista é que a gente tem a nossa jornada. Jornada de compra. Seleciono ela. E ele pergunta quais são as condições. A gente já comentou. Então, as condições são a pontuação desse assinante. Eu vou colocar aqui a pontuação dele. Pontuação do subscritor ou pontuação do assinante. Tem que ser maior do que 30. E o que acontece se for maior do que 30 essa pontuação? A gente vai aqui, então, executar as seguintes ações. Já no último bloco. Eu quero que ele vá para o Zorro CRM. Transferir dados para o Zorro CRM. Eu posso definir outros critérios. Como adicionar mais pontuações para ele. Ou atualizar um campo específico dentro do Zorro CRM. Ou Zorro Campense. Mas o objetivo aqui é levar ele para o CRM. Vamos transferir os dados para o CRM. Aqui, já que nós temos uma conta já ativa. Uma integração já feita com o Zorro CRM e o Zorro Campense. Eu só seleciono qual conta que é. A minha própria conta que eu tenho aqui. Ele já sugere. E aí, abre um botão do lado direito para você configurar essa integração. Essa entrada de dados no Zorro CRM. De que forma você quer que entre isso no CRM. Então, configura. E aí, vai ter as telas aqui. O que importa? Eu vou mostrar aqui de forma resumida. Como que seria? Para qual módulo você quer que entre no CRM? Para contatos ou para clientes potenciais? Que seriam os leads, basicamente. Vamos colocar que ele entre para o lead. E aí, eu falo para ele que sim, ele pode criar novos e atualizar. Se caso já exista esse e-mail lá no CRM. Ele só vai dar um update. Ou se você quer só atualizar, você vai na segunda opção. Mas vamos criar e atualizar, né? Caso ele atinja uma pontuação de 30 dentro dessa nossa jornada. Vamos para o próximo. E aí, temos aqui os campos do Zorro Campaigns e os campos do Zorro CRM. Que a gente vai integrar agora com a nossa plataforma do CRM. Ele já define os principais, que é o e-mail, o nome da empresa e o sobrenome. E eu posso mapear outros aqui, por exemplo. Vamos colocar um mais. Eu posso selecionar que também quero entrar com o primeiro nome do lead. Então, eu coloco o mapeio aqui para o Zorro CRM, o primeiro nome. E eu posso mapear outros campos aqui, ok? Vamos para o próximo. Ok. Essa opção aqui, ele basicamente imputa um dado dentro de um campo específico, mas ele não está ativado para a nossa campanha. Então, nós basicamente podemos finalizar essa integração entre os Zorro Campaigns e o CRM no momento que ele atinge os 30 pontos que falados, né? E aí, podemos guardar ou já ativar. Já como já está tudo certo, podemos ativar essa regra. E pronto. Temos a regra ativa já. E temos o nosso fluxo aí 100% finalizado. Então, seria isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Qualquer dúvida, você pode colocar um comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí, vamos lá.